Música Chegamos rapidinho no prédio Super segurança gente, adoramos É isso que a gente gosta Então gente Aqui vamos para o segundo andar Apartamento 21 E já está tudo certinho lá Aguardem que a gente já vai mostrar o apartamento Então chegamos no nosso apartamento E como nós falamos Vamos fazer um tour inicialmente por ele Já botamos o seu Roseno aqui A gente não olhou nada Só o André que está lá bisbilhotando antes da hora Mas eu não estou aqui Então vou mostrar para vocês o passo a passo Como a gente vai descobrir Ó Aqui É a cozinha Pelo que a gente está vendo Super bem equipada Ó Tem tudo aqui Ó Ó Tem até duas coquinhas Ó Deixaram ali duas coquinhas Deixaram bolinhos Ó Ó Coisa linda Ó Ó gente Descascador de legumes Adoro Cafeteira Cafeteira A gente trouxe também já um monte Que é igual a nossa Aqui ó Liquidificador Garrafa térmica Tem o grill Para o seu Roseno Essa não é igual a nossa Nossa é três Corações Essa é a Tá vamos ver aqui Vamos ver E aqui as panelas Microondas Microondas Geladeira Duplex Vocês muito nos interessam Aqui doeu E ali está ele Ali está a parte preferida Do seu Roseno Que é a TV Aqui O fogão Igual o meu Então vai ser fácil Área de serviço Muito importante Aqui área de serviço Com lava e seca Ó Ferro Tudo Adoro Quando já tem as vassourinhas Tudo pertinho Ó Tábua de passar roupa Que a gente não vai usar Mas tem Aí aqui tem Ó Que bacana Então esse é o nosso Ambiente Que nós vamos ficar Com muita parte Ali tem uma luz Que está meio louca Aqui vai ser O nosso quarto Vamos ver Deixa eu ligar aqui A luz Não sei Aqui Então tá Uma cama Aqui Deixa eu ajeitar Olha que bom Eu já fiz aquela luminária Essas penduradas Sim Eu já fiz muito projeto Assim Ó Aqui Tem ar-condicionado Em tudo Aqui nós temos Uma sacada Bem gostosa Vamos ver aqui Olha aqui Que legal Aqui tem um colégio Do lado Bem interessante Mesmo Olha É por wi-fi Aqui Pra aquecer Tudo Que legal Olha aqui Vamos ver aqui A TV Uma dica importante A gente já fez vídeo De quem quer alugar O seu imóvel No Airbnb Você pode também Fazer uma parte Onde fica chaveado Sim Então você pode Deixar suas coisas Pessoais De manutenção Do próprio apartamento Olha aqui Aqui a internet É super rápida E tem a net Com 200 canais Que depois a gente Vai usar tudo isso Agora a gente vai Para o outro Dá tchauzinho de novo Roseno Ok Que vamos ver Aqui vamos ver Aqui tem Ó Tem um banheiro Tá Que é o banheiro social Que é o que o André e eu Vamos usar Bem legal Gostei bastante Até a última Aí aqui tem O banheiro Não falo mais É O André Ele é assim Ele quer ir Eu estou de um lado Ele já quer correr E depois ele fica brabo Gente Deixa eu ver se acenda a luz Aqui 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 tem o outro Banheiro da suíte Que vai ser O do seu Roseno Que a gente vai deixar A suíte para ele Que é melhor Né Que aí já fica Mais bem acomodado E aqui Ó É a suíte dele Também com vista Olha só que legal Gente A gente está quase na Avenida Paulista Avenida Paulista está A 150 metros E nós estamos Em um lugar super calmo Olha que bacana Ó Aqui já liguei aqui Para vocês verem Depois a gente mostra melhor Foi só a primeira impressão Que cômoda TV também Enfim A gente achou bem a nossa cara Bem o nosso jeito Todo telado Também ó Quem quiser viajar Com criança ó Todo telado Isso é bem importante Gente Foi Agora a gente vai Desmontar nossas malas Arrumar tudo Que a gente vai ficar Uma semana aqui Aqui vai ser uma semana Vai ser o nosso cantinho Tá bom? E a gente vai se falando No decorrer Beijinhos Bom Agora nós vamos conversar Um pouquinho Sobre Uma semana No apartamento Que nós alugamos A gente vai embora amanhã Então foi uma semana O que nós achamos? Isso Como a gente já Tivemos né Fomos locatários Também né Hóspedes e hospedeiros Hóspedes e hospedeiros Locatários né Quer começar de novo aí? Não Pode continuar O que que acontece? A gente A nossa análise inicial Primeiro Localização A localização muito boa Maravilhosa Segurança do bairro A gente achou bem Muito seguro Dois sistemas de portão Até chegar Ah isso no prédio No prédio Então assim A guarita era no segundo portão Então tinha um primeiro Sempre com funcionários Todos muito educados Muito gentis Abre o primeiro portão Aí a gente tem que entrar Fechar o portão E ele só abre O segundo da guarita Depois que a gente tiver entrado E fechado o primeiro portão Então assim Termos de segurança aqui Foi muito bom Muitos solícitos também Educados Educadíssimos assim Enfim A gente adorou Questão do Uber A gente pegou o Uber Então assim A gente pegava Chamava o Uber Quando descia Ele já estava lá Parado na frente Muito rápido gente Porque aqui é uma localização ótima Circula muito o Uber Pela cidade A gente está a uns 150 metros Da estação Brigadeiro Da Paulista Da Paulista Então aqui Cheios de supermercados Está certo Supermercado gourmet Mercadinhos de bairro Mais gourmet Tem um monte Vários expressos Mais maravilhoso Tinha de tudo aqui Então a gente se sentiu Super Super em casa O banho maravilhoso Que é uma coisa Que eu sempre noto Chuveira a gás Chuveira a gás Mas muito bom Porque eu nunca me acerto Com a gás Mas esse deu certo O apartamento Ele foi reformado Para fazer esse sistema De Airbnb Então assim Dividiram Em dois quartos Com dois banheiros Um e-suíte Que ficou com o seu Roseno Que é maior E nós ficamos Com o quarto menor Com o banheiro ali Do outro lado Mais maravilhoso A cozinha e a sala Vocês vão ver o vídeo Como vocês já viram Aqui está no final do vídeo Ele não consegue entender A parte de edição A gente já mostrou O apartamento Então é isso É o último Então assim Os eletro Conceito aberto É a parte que eu não gosto Mas eu entendo Por uma semana Eu aguento Mas realmente Eu não gosto Porque eu cozinho A gente cozinhou Aqui o tempo todo Então você fica Mas como é Desse estilo De sistema Eu acho Fica bem funcional É como eu digo Aí fica perfeito É o apartamento Ele foi feito Para ser bem funcional Então assim Atendeu Ele é compacto Não é um Aquele apartamento Que você vai sair Dançando no meio da sala Isso a gente comentou Assim Não seria um apartamento Para você morar Então ele foi Todo adaptado Desde os moros Todo 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 Sistema de Se alimentar Enfim Ele foi adaptado Justamente para isso Mas assim Tem liquidificador Tem torradeira Tem cafeteira Tem a máquina de lavar Com secadora Lavar e secar Que ele adorou Ele achou incrível Tem aspirador Enfim Tem tudo O fogão Igual o meu Então quer dizer Que me adaptei Maravilhosamente bem O fogão O fogão é forno É aquele que é Dois fornos Elétrico E a gás É a única diferença Que os meus dois São a gás E um Além de ser a gás É elétrico Aqui é um elétrico E um a gás Mas me adaptei Super bem Mesma marca Igualzinho Assim Enfim Foi tudo A parte de cozinha A gente gostou Tinha tudo Tudo certinho As três peças Do apartamento Os dois quartos E a sala Que é junto com a cozinha Tinha o ar condicionado Quente e frio Que ajudou muito A água De manga curta E lá fora Nesses dois dias De muito frio E outra coisa Também tinha A televisão De 42 polegadas Em todos Em todos E assim Com o mesmo plano Da net Que nós temos Isso Que tinha Netflix E YouTube Enfim A internet muito rápida Ótima A televisão Com o sistema Direto com Netflix É então Igual as nossas Então a gente se adaptou bem Foi super fácil Deixa eu ver Ah É Enfim A gente adorou tudo Agora tem Alguns pontinhos Que a gente vai falar Inclusive Com O proprietário Que são Queridíssimos Muito educados São dicas São dicas Para melhorar Para melhorar Que é tipo assim A forma de pizza A gente deixou de comer pizza Porque não tinha forma de pizza Um balde Para a gente Botar pipoca Mais grampos E mais grampos Também no varão Mais grampos Faltou É Um balde de pipoca Eu acho que não colocou Também muitos grampos Porque a máquina É secadora É secadora É Mas a gente gosta De Às vezes Lavar alguma Coisa na mão Roupazinha íntima A toalha Depois do banhozinho Outra coisa Deixa eu ver Foi isso Acho que foi só isso Ah não E produto de limpeza Isso É Que nós gostamos De deixar sempre Tudo limpinho Uma semana A gente até comprou Desinfetante E tal Mas não tem aquele Mop Para a gente Passar no chão Nós gostamos Disso A gente tem Esse hábito Em casa De todo dia Antes de dormir A gente passa Tudo Limpa Dá aquela Limpadinha Básica No banheiro Para ficar sempre É O banheiro Até eu fiz O básico Mas assim Não tinha esponja Para a gente limpar Eu gosto De limpar Eu sou uma pessoa Que eu gosto Dessas coisas Mas No mais Eu acho até Que seria bom Para eles Mas no mais Gente Maravilhoso O sistema De código Já estou pensando Em trocar também A gente saiu A fechadura Como vocês viram A gente saia Bati a porta E deu Então Mas enfim Gostamos pra caramba Eu acho que Mega indicamos Para quem quiser vir Venham Porque olha Maravilhoso Tudo incrível Tudo funcionando Tudo perfeito E Já estamos com saudade Falando assim Já deu saudade Que a gente vai ter que ir amanhã Uma questão Da localização Como a gente alugou Esse aqui Fizemos a pesquisa Então próximo de metrô Isso economizou bastante A gente não precisou Ter alugado o carro Então as voltas Que foram mais longe Que o metrô Não chegava Daí a gente pegou o Uber Também não A gente foi até o Ibirapuera A pé Foi o dia que a gente Andou Foi também aquela coisa Super cara Não É que o Uber É bem mais em conta Também Do que lá Onde nós moramos Então a gente Tudo de metrô É Foi tudo Uma coisa ou outra De Uber É O Uber foi assim Quando era muito longe Ou quando a gente Estava com o Seu Roseno É Ou muito cansado Também A gente pegava O metrô Lá embaixo Ao invés de ir voltando Vamos voltar De Uber As vezes o metrô As vezes o metrô Ficava muito longe Mas assim No mais Gente Mega Assinamos embaixo A maioria Como eu falei A maioria Das visitas Que a gente fez Tinha ponto De metrô A gente Descia próximo E caminhava um pouco Só Então assim Não era muita coisa Só um outro Tipo Miss Experience Que a gente Estava muito cansado E não deu como Vocês vão ver Então aí a gente Acabou pegando o metrô Uber Uber quer dizer Então assim Metrô e Uber Então assim Foi bem Tranquilo E andamos muito A pé Muito Foi ótimo Preço do metrô Aqui Quanto que foi Estava 4.4 4.4 Cada perna Cada ida A gente não comprou O cartão Porque não valia a pena Nesse caso Então a gente deixou Como a gente comprava Então cada ida e volta A gente comprava Porque a gente também Ficou com o roteiro Meio aberto Porque ia chover Depois não choveu Depois Enfim Mas por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Beijos da Rose Praço da Rose E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri